Há duas semanas da Black Friday, muita gente aguarda o momento para fazer compras com preço mais baixo, mas é preciso ter cuidado com as fraudes. Um tablet e uma TV. Esses são os produtos que a Marcele pretende comprar na Black Friday deste ano. E já tem um tempinho que ela vem analisando os preços para não cair numa furada. Uns três meses antes já começa a dar uma pesquisada para entender qual é a mudança de preço, entender essa ondulação que eles vão fazendo antes da Black Friday, exatamente para não acabar pagando até mais caro numa coisa que eu poderia pegar um pouco mais em conta em outros sites, esse tipo de coisa. Nos shoppings, o movimento em frente às vitrines também já é grande. Muita gente de olho nos preços para saber se na última sexta-feira do mês eles realmente estarão mais baixos. A gente está sempre de olho. Se surgir algo interessante que realmente vale a pena, a gente compra. Estou pesquisando os preços. Às vezes já tem alguma coisa de preço legal já, né? Para ver se realmente vai baixar bastante. É, as palavras que todo mundo gosta de ler anunciam que a Black Friday já está batendo a porta. Mas é preciso muito cuidado na hora das compras, para não acabar levando o gato por lebre, né? Você sabe como é. Por isso, desconfiar dos preços e pesquisar com antecedência ainda são as dicas mais importantes. Nós temos um problema sério no Brasil, que é a precificação. Na verdade, ninguém sabe o valor que realmente cada produto vale, porque a diferença de preço que a gente observa de um estabelecimento para o outro é muito grande. Além disso, hoje existem sites na internet e até aplicativos de celular que ajudam o consumidor a ter acesso ao histórico de preços dos produtos, antes de se deixar levar por qualquer etiqueta vermelha. O consumidor tem que estar avaliando como é que aquela mercadoria, aquele produto, ele está se comportando. A partir daí, o consumidor tem como fazer uma análise real do preço, do verdadeiro valor daquela mercadoria que ele está de olho. A Marcele já sabe dessas dicas e está confiante de que desta vez vai conseguir um bom desconto. Já está rolando umas baixas de preço mesmo, que é o Esquenta Black Friday que eles vão fazendo. E é real, pelo que eu estou acompanhando, das coisas que eu quero comprar. Então, acho que esse ano vai rolar de comprar um pouco mais do que eu esperava.